E a expectativa também é que, na experiência desses parlamentares que vão compor a CPMI, você não fique só em cima do bagrinho, né? Você tem que ir para cima dos financiadores, daqueles que articularam politicamente o golpe do dia 8, daqueles, inclusive, que representam as forças militares, generais oficiais que apoiaram o governo de Jair Bolsonaro e que disseminaram uma política de ofensiva para golpe durante os quatro anos, essa CPMI tem que ouvir Braga Neto. Essa CPMI, necessariamente, tem que trabalhar pela responsabilização e ele tem que ser escutado, o senhor Augusto Heleno. Tem que ouvir o conjunto daquelas forças que trabalharam em conjunto com o senhor Jair Bolsonaro para que um golpe fosse dado, um golpe frustrado no dia 8, mas que precisa ter uma efetiva responsabilização. Bolsonaro e os seus filhos não podem também estar de fora da responsabilização dessa CPMI. O senhor índio, que vive na casa de Jair Bolsonaro, parente e próximo politicamente da família Bolsonaro, estava lá celebrando, festejando, como um golpe de Estado dado. Ele tem que ser convocado para essa CPMI. Chama atenção que membros da extrema-direita, que faziam coro com a necessidade de instalação da CPMI, que agora já estão vendo a coisa com outros olhos. Já demoram a fazer a indicação dos seus representantes, já não estabelecem a mesma prece que tinham até então, porque sabem que vai sobrar para eles, porque eles foram aqueles que tentaram uma iniciativa golpista frustrada no dia 8, que sejam devidamente responsabilizados. Basília, organizadores, financiadores, mentores intelectuais da tentativa de golpes. É isso que tem que estar no escopo dos requerimentos apresentados, das audiências formuladas e, consequentemente, dos indiciamentos que vão ser realizados. Isso passa necessariamente pela figura do presidente da República, então tentando uma iniciativa golpista até o último dia de dezembro do ano passado, que foi o senhor Jair Bolsonaro, e ministros militares generais que compuseram o primeiro escalão do seu governo. E passa também necessariamente pela rota do dinheiro, por quem financiou essas ações golpistas. Isso não é difícil de descobrir. Com os depoimentos acumulados que já foram dados com aqueles que participaram da iniciativa golpista no dia, você chega aos financiadores, aos coordenadores e, consequentemente, aos mentores intelectuais. Parte significativa daqueles agentes do GSI que lá estavam são representantes da turma que é ligada ao senhor Augusto Heleno, que até o último dia do governo de Jair Bolsonaro foi o comandante do GSI. E é importante também lembrar que a retirada que Lula fez do comandante do Exército, entre outras coisas, foi porque ele não queria tirar o tal do Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, do comando de um grupo importante que ficava próximo à esplanada dos ministérios, mais especificamente em Goiás, e que teria como um dos seus objetivos fazer um planejamento de ações preventivas contra ações de naturezas golpistas. O deputado Evair diz que a esquerda mente, que a esquerda não tem nenhuma prova contra Bolsonaro. Me ouvem? Voltei. Que a esquerda não tem nenhuma prova contra Bolsonaro? Desculpe, deputado Evair. É mentira, então, que o senhor Cid mandou dinheiro para o exterior e que ele era o ajudante de ordens mais próximos de Bolsonaro? É mentira que o filho do presidente da República, que tem uma aproximação umbilical com o índio, que é um membro da família e que estava lá nas ações golpistas, fez um desvio de dois milhões de reais de seis assessores do seu gabinete, montando uma estrutura de benefício pessoal para tal? É mentira também, deputado Evair, que o próprio Jair Bolsonaro, por diversos momentos, se reuniu, inclusive com parlamentares, entre eles Daniel Silveira e um senador que até ontem era aliado ou é aliado dos senhores, falando sobre uma tentativa de golpe? É mentira que na casa do seu Anderson Torres tenha sido encontrada uma minuta golpista? Não, isso não é mentira. A vida de Bolsonaro precisa, de fato, ser vasculhada para que ele seja responsabilizado. Mas o cara que desviou grana das joias, que fez uma articulação com aquele que era o seu ajudante de ordens, que mandou grana para o exterior, e que, além disso, tem um esquema de rachadinha por anos e anos dentro dos seus respectivos gabinetes com desvios milionários, esse sujeito não é inocente nem aqui, nem em lugar nenhum. Agora, o que está se discutindo nesse exato momento é a responsabilização em relação aos atos golpistas. E, nesse sentido, Bolsonaro precisa, sim, ser responsabilizado, porque tudo que ele fez não pode ficar como se fosse uma coisa de menor potencial ofensivo. foi gravíssimo. Tentou um golpe de Estado, golpe esse que foi frustrado, e precisa, necessariamente, ser responsabilizado por isso. É preciso deixar claro que toda a oposição, o presidente Jair Bolsonaro, as pessoas que trabalharam nessa equipe, já estão tendo a vida vasculhada e revirada ao extremo. É preciso saber que todo o aparato investigativo, tanto do judiciário quanto do Ministério Público, está à disposição do governo. E eles estão aí, há meses, revirando a vida de todas as pessoas, estão aí colocando ao sacrifício pessoas inocentes, porque são covardes. A esquerda tem no seu histórico a covardia, portanto, tem um comportamento covarde. Estão vasculhando a vida das pessoas, levando à tortura, estão torturando as pessoas e não conseguiram nada de concreto até agora. Todo dia, com cego, cortina de fumaça. E o governo trabalhou fortemente para impedir essa CPI e não queria essa investigação. alegando que ele já estava cumprindo esse papel. Naturalmente, quando apareceram imagens, e aí o principal crime do governo e da sua equipe, que é o crime de responsabilidade. Quem tem mandato, quem tem cargo, quem tem cargo comissionado, quem foi eleito, é um crime que às vezes passa desapercebido, que é o crime de responsabilidade. O ministro da Justiça, que já foi algumas vezes na Câmara, que foi algumas vezes no Senado, ele já se contradiz um monte de vezes. Ele acha que está dando aquele show dele, agora ele é desenho animado, eu não sei qual o personagem, mas ele já disse, ele se apresentou como um personagem. Então, nós sabemos que ele está se comportando como um personagem. E, naturalmente, as imagens que apareceram foram as próprias contundentes, que a equipe do governo tem muita responsabilidade. E aí o governo, que não queria a CPI, mudou de postura. E, naturalmente, está escalando os seus artistas. Nós já acompanhamos isso durante a CPI do Covid, aquele circo que foi montado, com os artistas que foram montados, o tanto que o relatório não deu em nada. Jair Bolsonaro, com certeza, é o homem mais investigado no mundo nos últimos anos. Tem sua vida vasculhada todo dia. Agora, assim, acho que até o papel higiênico da casa dele, estão querendo levar para casa para poder abrir processo investigatório. E nada encontraram. Todo dia é um fato novo. O próprio judiciário, e é o Alexandre de Moraes, quando ele ontem permitiu com que o Alexandre, que o nosso servidor da Justiça fosse para casa, teve a vida vasculhada, foi torturado aonde estava e nada foi encontrado. Portanto, nós estamos com muita calma, com muita cautela, estamos trabalhando para que os nossos melhores quadros, os nossos bons quadros, tanto da Câmara e do Senado, possam compor essa comissão. E, naturalmente, nós temos que fazer um debate aberto para poder mostrar para a sociedade. Primeiro que nós queremos a punição daquelas pessoas que praticaram os atos. Queremos a absorvição imediata, de quem está sendo torturado de forma injusta, tanto a Papuda, na Colmeia, como outros presos. E, naturalmente, nós queremos deixar claro para o Brasil que o governo foi omisso, o governo tem responsabilidade, recebe e estão no cargo para isso, tinham informação privilegiada e nada fizeram. Isso, naturalmente, é o início da consolidação do desmanche desse governo que não tem vida longa.